O atropelamento ocorreu por volta das 18h30min dessa quarta-feira em Pato Branco, na região central da cidade, entre as ruas Iguaçu e Tocantins. A vítima foi atingida por uma moto, sofreu ferimentos, foi encaminhada pelos socorristas a uma casa hospitalar da cidade para atendimento médico. A polícia militar também esteve no local para as devidas providências.